Fala meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado Meus amigos, o ano passado, é estranho falar assim né, porque tá bem no começo do ano mesmo Mas o ano passado eu tinha ficado devendo a todos vocês os vídeos com fotos e vídeos do smartphone Umidigi One E eu resolvi unir o útil ao agradável e fazer essas fotos e esses vídeos na passagem do ano Já que eu ia pra um local, então eu falei, vou fazer tudo lá, eu já aposto, dá pro pessoal fazer aí a comparação De como vai ficar aí as filmagens com esse smartphone e as fotos com o Umidigi One Então esse vídeo vai mostrar isso daí pra quem deseja e tava pedindo pra postar fotos feitas com esse smartphone No entanto também, a gente costuma muito falar quando as coisas não dão certo né, mas e quando tudo dá certo? Depois na segunda etapa eu vou tá falando com vocês sobre o local que eu fui passar aí a virada de 2018 pra 2019 Lembrando que todo esse vídeo foi feito aí com o Umidigi One Então vai dar pra você tirar aí, beleza, uma análise aí, uma opinião de como é esse smartphone Que ele é muito barato né, então a gente tava testando aí, sendo ele muito barato né Como é que vai comportar a bateria, como é que vai se comportar a câmera, o vídeo como é que vai ficar gravado E eu vou tá falando tudo isso com você a partir de agora Talvez eu vou tá baixando um pouco do som ambiente, porque muitas das músicas tem direitos autorais Aí você sabe que dá problema aqui no YouTube, então eu vou tá colocando a música mais baixa, colocando um outro fundo Mas eu vou tentar também deixar você aí identificar a gravação real, o som original do ambiente feito com o Umidigi One Então vamos lá Meus amigos, o Umidigi One ele é um smartphone aí que custa abaixo de 600 reais Então ou seja, lá na Gearbest ele custa menos de 600 reais Então é um custo-benefício muito bom O que que acontece? Ele é que tem apenas 4GB de memória RAM E o armazenamento dele também é um pouco reduzido, são apenas 32GB de armazenamento Então você vai pra uma festa, vai pra um evento, vai participar de alguma coisa e quer tirar foto, gravar vídeo A primeira coisa que você deve fazer com esse smartphone Umidigi One É aí deixar espaço suficiente pra você tá gravando a noite inteira Então você faz uma carga completa na bateria, você vai também limpar, fazer o download de todas as pastas que você tem E deixar ali os 32GB livres pra você tá poder fazer aí o que você deseja, tirar as fotos e gravar os vídeos que você deseja Essa é uma dica pra você não ter dor de cabeça de chegar na hora de tirar uma foto, gravar um vídeo e não ter mais espaço Quanto a resposta que ele vai te dar, ela também é um pouco mais lenta Então se você tem costume ali de abrir Facebook, abrir Instagram, abrir Twitter e outras redes sociais suas e deixar tudo aberto Eu te aconselho que você feche pra poder tá usando aí os vídeos e as fotos Porque ele vai te dar uma resposta mais lenta, certo? Já começa na hora de você ligar Ele tem aí no smartphone, ele tem as opções de você desbloquear pela face, aquela leitura facial E tem também a digital e mais aquela que você desenha, certo? Num ambiente escuro a facial já não vai funcionar mesmo, ela não vai dar certo Você vai precisar do ambiente mais claro Então você tem a opção digital Digital ele vai demorar um pouco também Então a mais rápida é aquela que você desenha, você já vai direto Quando você aciona a câmera aí, aí você já pode fazer Na câmera também ele vai te dar uma resposta um pouco mais lenta na questão de foco Você vai ter que aguardar ele focalizar um pouco a imagem E às vezes na mudança radical de luzes ele vai dar uma meia aqui embaçada Mas ele volta rapidamente a fazer a focalização se tiver no automático aí Tudo no automático, ele volta pra você tá podendo usar conforme a gente tá te mostrando aí as imagens que a gente fez Todas essas imagens que você tá vendo foram feitas aí com o UMIDIJUAN Então a gente tá deixando isso aí pra você, pra você ter noção Quem tinha pedido aí, posta foto, posta vídeo do UMIDIJUAN Porque é um smartphone barato, a gente quer ver como é que fica Então esse aí é o resultado que a gente tá apresentando pra você Da passagem de ano que a gente foi e levou o UMIDIJUAN e fez tudo com ele Então é isso daí, você tem que sempre pensar o seguinte Ele é um smartphone visualmente lindo, lindo mesmo Você pode comparar com qualquer outro smartphone de ponta Que visualmente ele é muito lindo Mas ele tem ali que tem apenas 4GB de memória RAM E 32GB de armazenamento Que vai pesar um pouco aí pra você ter uma resposta rápida naquilo que você deseja Se a sua intenção com adquirir esse smartphone for jogar jogos pesados Pode desistir que não vai dar certo Ele é muito pra quem quer usar o smartphone mesmo aí no dia a dia Porque também com preço desse você tem que levar em conta, né E um visual desse, porque o visual dele é de smartphone de luxo mesmo Então vale a pena isso, né O custo-benefício dele tá aí em torno de você ter um smartphone bonito, apresentável Porém ele vai ter um pouco mais de dificuldade do que os smartphones mais caros Mas o preço justifica aí, né Que é um smartphone bom e é um smartphone barato Então essa aí é a dica que a gente tá deixando pra você A respeito do UMIDIJUAN Se você tiver alguma dúvida Você pode postar aqui no canal na medida do possível Ou sugestão pra gente tá fazendo outro vídeo Eu vou tá aí te informando e te mostrando E agora eu vou partir pra segunda parte desse vídeo Pra o vídeo não ficar tão grande Que a gente vai falar também usando o smartphone, o UMIDIJUAN A gente vai falar do local, do espaço que a gente foi E o que que aconteceu aí no Egypt Hall Onde a gente foi passar aí em Uberlândia, Minas Gerais A virada de 2018 pra 2019 Por que a gente vai fazer essa segunda parte, pessoal? Porque é aquilo que eu disse no início lá do vídeo Quando as coisas são ruins A gente costuma gravar vídeo, reclamar, né Mas e quando as coisas dão tudo certo? A gente vai explicar pra você também agora na segunda parte O que que a gente achou aí do local que a gente foi passar essa virada do ano Usando aí o UMIDIJUAN Bom, meus amigos, a gente foi fazer essa passagem de ano 2018 pra 2019 No Egypt Hall em Uberlândia, Minas Gerais Então vamos lá falar um pouco dessa casa e do que aconteceu Eu gostaria de deixar bem claro o seguinte Não tive nenhum tipo de patrocínio O que eu vou falar agora é só porque muitas das vezes a gente fala quando a coisa não funciona E eu achei que é muito válido falar quando a coisa funciona até demais Então eu tive lá, eu paguei pra estar lá Paguei do meu bolso, tudo direitinho A única que patrocinou a gente aí é a vendedora do smartphone Que é a Gearbest Que é uma parceira aqui dos canais Mania de TV Um box show de prêmios e canal tá ligado E eu gostaria de fazer esse agradecimento ao pessoal lá do Egypt Hall pelo seguinte Vamos lá A gente chegou na festa por volta de 10 horas da noite Ou 22 horas, como você queira E a gente saiu de lá por volta de 5 e meia da manhã No dia 1º de janeiro já de 2019 Do momento que a gente chegou, pessoal Até o momento que a gente se retirou do ambiente Não faltou comida e bebida hora nenhuma Durante todo o tempo, tudo que foi prometido Eu falo isso porque eu já fui em outros Réveillon Eu fiquei impressionado com tudo isso E não só com isso Porque eu tenho que destacar aqui também no Egypt Hall A educação dos garçons A educação das mulheres que estavam servindo as mesas E do pessoal que trabalha lá que tinha contato com a gente Era impressionante A preocupação que eles tinham se a gente estava sendo bem servido Se estava tudo ok E, na verdade, não tinha o que reclamar De 0 a 10, a gente tem que dar 10 Pode ser até que esteja Não posso criticar Pode ser que alguém esteja tido algum problema Mas eu vou falar em relação a gente Por isso que eu estou fazendo esse agradecimento Como eu disse, eu não estou recebendo nada para fazer isso Eu paguei para estar lá, né? E tudo que eu paguei foi feito Tudo que eu paguei Então, assim, se você está em Uberlândia Vai passar por Uberlândia Tem algum evento aí no Egypt Hall Pode ir tranquilo Pelo que eu presenciei, pelo que eu vivi A casa é espetacular Vamos lá A banda A banda, pessoal É uma coisa também, assim Um caso à parte Porque contagiou todo mundo Levantou todo mundo para dançar junto Os bailarinos Dó, nota 10 Show Sabe? Fez com que todo mundo dançasse As coreografias Participasse Foi realmente Uma passagem de ano, assim Espetacular Então, vale a pena Quem não conhece a casa Quem não conhece o Egypt Hall Eu deixo aqui os meus agradecimentos Os meus parabéns Por essa passagem de ano aí De 2018 para 2019 Um Reveillon que vai ficar na história Eu já participei de muitos Reveillons aí Até falei pro pessoal que estava comigo Olha, é um daqueles que eu vou marcar na memória Porque tudo deu Eu não tive que ficar, assim Preocupado com nada Tudo deu perfeitamente certo E o pessoal Muito educado Muito preocupado Que se tudo estava ok Do jeito que tinha que estar Se a gente estava satisfeito Com o que estava acontecendo E isso é muito importante, né A gente sabe que muito mais Do que a gente pagar É ter o retorno Daquilo que a gente pagou E a gente achar Que foi justo O preço que cobrou Porque tudo que foi prometido Estava ali Então, é uma rasgação De seda danada Mas merecida Pro pessoal aí Parabéns ao pessoal Da Egypt Hall E se você estiver em Uberlândia Se tiver algum evento Alguma coisa aí No Egypt Hall Pode ir tranquilo Que pelo que eu vivi Se todas as outras festas Que eles organizam For do jeito que essa foi organizada Parabéns Pode ir tranquilo Mais uma vez Pode ficar tranquilo Que lá a casa Cumpre com tudo aquilo Que promete Certo? E mais uma vez Eu deixo aqui Feliz ano novo Para todo mundo Feliz 2019 Com muita paz Saúde Dinheiro Tudo que você precisar Agradeço por você Ter assistido esse vídeo Agradeço por você Ter se inscrito no canal E a cada vez Prestigiar a gente Com os nossos vídeos E sempre a gente vai estar Durante 2019 Fazendo mais e mais Para você Se tiver alguma sugestão Perdão Se tiver alguma sugestão Você pode estar mandando Pode estar enviando Na medida do possível A gente vai tentar Te atender O smartphone Que é quem patrocinou Toda essa festa Para a gente ir O Homem de João Se você precisar comprar Querer adquirir Ou conhecer melhor Aqui na descrição Do vídeo Vai ficar o link Para você ser redirecionado Para a página Da Gearbest Que é quem Patrocina a gente Nesses eventos Em tudo que a gente fez Então você vai ser Redirecionado para lá Você pode estar conhecendo Melhor Se a gente se interessar É um smartphone Que custa menos de 600 reais Mais uma vez Um grande abraço E até os nossos próximos Vídeos tutoriais E vídeos de indicação De produtos Aqui dos canais Mania de TV Um box show De prêmios E canal Tá ligado Tchau